Falar de Xbox é impossível não falar de Halo, então é óbvio que tinha que ter um evento bem bagunça aqui no Shopping Santa Cruz, que é a experiência do Halo Infinite. É uma saga enorme com livros, HQs, séries, animações e também a gente tem o Master Chief, que com certeza você deve ter visto a cara dele ou a armadura dele, que é tão icônica. Salve galera, eu sou o Profetas, sou jogador de Halo profissional aqui no Brasil. E galera, Halo Infinite é um jogo de arena 4v4 de FPS exclusivo para Xbox, mas também tem para PC. Olá galera da Xbox, eu sou o Pati e estamos aqui no evento de Halo Infinite para fechar esse ano com chave de ouro. Tchau, tchau.